É tão bom escutar sua voz Quando falas ao meu coração Teu amor inundando o meu ser Tua paz me fazendo sorrir Não consigo ficar sem teus braços Jesus Eu não quero ficar sem te ouvir Pois preciso de ti pra seguir Eu não quero largar tua mão Só tu cuidas do meu coração O meu amor maior O teu amor eu quero mais O teu amor me satisfaz Eu quero ser o teu amigo Sem teu amor não tenho paz Sem teu amor não vivo mais Eu quero sempre estar contigo Eu não quero ficar sem te ouvir Pois preciso de ti pra seguir Eu não quero largar tua mão Eu não quero largar tua mão Só tu cuidas do meu coração O meu amor maior O teu amor eu quero mais O teu amor me satisfaz Eu quero ser o teu amigo Sem teu amor Sem teu amor não tenho paz Sem teu amor não vivo mais Eu quero sempre estar contigo O teu amor O teu amor eu quero mais O teu amor eu quero mais O teu amor me satisfaz Eu quero ser o teu amigo Sem teu amor Sem teu amor não tenho paz Sem teu amor não vivo mais Eu quero sempre estar contigo Eu quero sempre estar contigo Sem teu amor não tenho paz 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 Sem teu amor não tenho paz